Ó, ouvi um Leetwick. Para tudo que eu ouvi um Epplen. Tem um Epplen aqui. E aí, galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft, a Lenda dos Campeões, quarta temporada aqui, rapaziada. É o seguinte, se você é novo no canal, não esquece de se inscrever. Se você tá curtindo a série, não esquece de deixar o like toda segunda, quarta e sexta, duas horas da tarde. Tá rolando um videozinho novo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje, nós vamos correr atrás de um Pokémon que eu acho muito da hora. Eu curto demais. É um Pokémon fantasma e fogo, que é o Chandelure, beleza? Que, na verdade, é a forma inicial dele, né? O Leetwick, que nós vamos correr atrás, rapaziada. Então só vamos, deixa o likezinho maroto e partiu, rapaziada. Vamos lá. Eu tava na frente aqui da nossa casa, antes da gente correr atrás do Leetwick. Eu só queria dar uns upgrades aqui na nossa casa, beleza, caras? O Leetwick, ele é... Falando agora de natureza, galera, o Leetwick, ele é especial, special attack, beleza? Ele é atacante especial, o... e logicamente o Chandelure e o Lampent também, né? Que são as evoluções do Leetwick. E isso aqui, tá bom de eu pegar, beleza? Isso aqui também, ok? Vamos fazer umas Pokébolinhas, né? Pra gente ficar pronto. Eu já fiz alguns discos, tá legal? E... E eu preciso de mais pedra. Vamos pegar ali? Eu só vou fazer alguns upgrades antes na casa, né, galera? Pra gente poder seguir aqui com a nossa jornada. Vamos lá. E... Cadê o resto dos carvões? Tinha mais carvão. Ok, não tem problema. Eu peguei alguns itens em off, mas é tudo item... Não é nem real de item, é tudo item pra ser vendido, tá? Deixa eu vazar aqui, ok? E rolou um upgrade também na fábrica lá de Pokébolas, galera. Vamos dar uma olhada? Mas lógico, no início de todo vídeo a gente dá uma olhada em tudo aqui, né? Nas lojinhas, vê os TMs e os TRs que tem aqui. E vamos lá, galera. E muito obrigado a todos que estão comentando aí, que estão assistindo a série, né? Ó, Fire Punch, bacana. Mega Punch, legal. Safeguard. Whirlpool. Rock Tomb. Rock Blast. Dream Punch. Wonder Room. Round Retalhante. É, são uns ataques bacanas, mas... Nada que eu queira no momento, beleza? Se fosse alguma coisa muito diferenciada, eu até comprava aqui. Enfim, galera. Outra coisa. Eu queria depois ver como é que eu faço pra pegar Pokémons fóssil. Como é que eu encontro? É só com o boss ou tem maneiras de se encontrar? Eu quero... Depois eu quero dar uma olhada. Muito obrigado a todos que estão comentando nos vídeos, né? Vocês estão ajudando demais. E ó, teve uma melhoriazinha. Ô, louco. Bloco de carvão aqui, hein, rapaziada? Ó, teve umas melhorias aqui. Eu tô fazendo vidro também, tá? Já vou explicar porquê. Eu quero fazer isso daqui, ó. Deixa eu escrever. Street. Aqui. Street Light. Que é, cara, bem fácil. Painel de vidro, dois ferros e tocha. Mas eu vou fazer isso por último, tá? Primeiro eu vou fazer aqui o... O que eu tava querendo fazer. Que beleza. Nossa, faz muito rápido. Caramba, gostei. Show de bola. E vamos lá, galera. Deixa eu só pegar de volta aqui. As pedras. Beleza, eu acho que 25 é o suficiente. Eu já tô com os discos aqui em cima, tá? 4 Ultra Balls. 15, na verdade tem mais 8 aqui. 23. Pokébolas Penumbra, né? Dark... Dusk Ball. 21 Quick Balls. 12 Pokébolas Isca. Porque eu pretendo voltar pra pescaria. E 8 Level Balls aqui também. Que nos ajudou até a pegar alguns Toxels no último vídeo. Beleza? Sobre o Toxel, galera. Eu tô aqui com esse Toxel. Que é o Naive. Que ele foca na velocidade, ok? Eu vou utilizar ele por enquanto. Inclusive, eu não tenho olhado. Deixa eu mostrar pra vocês os níveis, né? Nosso Cinderace tá no 46. Nosso Graplock no 45. Nosso Perseeker no 30. Nosso Horse no 29. Faltam 3 níveis pro Horse evoluir. Nosso Toxel no 24. E o nosso Scrapy no 31. Beleza? Tanto o Scrapy quanto o Toxel eu pretendo levar pro próximo ginásio. Tá legal? Uma coisa que eu não olhei são as habilidades estéticas do Toxel. O contato com os Pokémons pode causar paralisia. Isso aqui é legal. Isso aqui é bacana. Porque o Toxel tem duas formas. Ele tem um que ele fica loiro, digamos assim. E outro que ele fica com a Krishna dele azul. Eu não sei... Se não me engano... Era a habilidade que ele tinha que mudava pra qual ele evoluía. Ou era a natureza. Eu acho que é a natureza que muda, galera. Eu acho que é a natureza. E esse daqui... Poison Touch. Pode envenenar um alvo quando o Pokémon fizer contato. Nossa! Muito bom do Scrapy, hein? Gostei. Beleza. Falando de natureza do Littrick, né, galera. O ideal é que ele seja tímido. Pra focar no Speed. Tá legal? Mas ele é um atacante especial. Então o Naive... Naive? Não. Não é Naive. Naive foca na velocidade também. É o Modest. O Modest também serve. Que foca no ataque especial, né? Também vai servir. Tá legal? Naive também. Mas aí o Naive vai diminuir a defesa. O que é um problema. Mas tudo bem. Vamos lá. Então pode ser Naive, pode ser Modest. Mas o melhor é que fosse Tímid. Beleza? Vamos lá, galera. Outra coisa que eu queria pegar aqui. Eu tô com algumas barras de ferro. Estão guardadinhas aqui. Aqui. Tá. 17 barras de ferro. O alumínio não precisa. Na verdade eu acho que eu vou precisar de um alumínio. Eu tô com ele aqui. Tô com nove alumínios. Deixa eu pegar um pouquinho mais. Alumínio aqui. Beleza. Galera, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer um anvil. Beleza. Isso é muito ferro que é gasto, família. Muito ferro. Tá legal. Eu vou colocar aqui o alumínio. e eu preciso do meu martelo. Eu tinha feito um martelo. Ah, tá. Ok. Porque eu preciso pegar esse... Eu preciso pegar a placa de alumínio, que não dá pra mandar nas fábricas de pokebola, né? Infelizmente, aquela automática que faz pokebolas, ele não faz placa. Beleza. Já conseguimos aqui. Eu vou até quebrar esse anvil. Depois eu uso ele pra outra coisa. Beleza? Vamos lá. Isso daqui eu posso guardar aqui. Tá bem. Show de bola. Então, vamos lá, galera. Por quê? Pra quê que eu preciso dessas barras de alumínio, barra de ferro e tudo mais? Caras, eu vou mostrar ali pra vocês. Tem algumas coisas que eu quero comprar na... Nas tendas ali, né? Que fica na entrada da nossa vila. Aqui, deixa eu pegar no nosso spawn. Que são a geladeira, o forninho e a TV. Né, caras? São coisas pra decorar. Decorar a nossa casa, deixar ela mais bonitinha. Beleza? E eu ainda não decidi o que eu vou colocar ali no meio dos quadros das insígnias. Eu acho que eu vou deixar só sem quadro, viu? Vou deixar vazio. Tá legal? Mas eu poderia deixar uma pokebola, por exemplo. Ia ficar bacana também. Vamos lá. Opa! Voltaram aqui os... Os trocad... Os... É, pra trocar o Jinx pela... Pelo Lapras. É. O Jinx é mais raro que o Lapras aqui. Pô, o Lilip também é mais raro do que o Umbreon, cara. Não tá valendo a pena, hein? Mas ok. Vamos aqui no vendedor Electrolux. Deixa eu primeiro pegar tudo isso aqui de volta. E vamos lá. Eu quero isso daqui. Forninho de ferro. Eu quero a geladeirinha. Ok? E... Eu acho que desse cara é isso. Eu vou pegar agora aqui... Uma TVzinha pra colocar lá na nossa casa, né, família? Olha só. Ih, mentira que faltou um. Faltou um! Mano, vamos voltar lá pra casa e já volto. Rapidão. Beleza, pessoal. Estamos voltando aqui pra casa. Acabou faltando um coisa, mano. Brincou. Deixa eu jogar aqui a geladeira. Vou colocar o forninho aqui. Beleza. Olha que top, hein? Já dá até pra gente deixar... Os nossos... Aqui, ó. Os nossos carvõezinhos aqui pra fazer as coisas. Deixa eu já colocar aqui pra gastar de graça, né? Nem precisava, mas tudo bem. Ah, mas o que eu precisava? Pegar isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Ok. Mais um alumínio. É porque eu só tinha três. Eu achei que eu tinha quatro já comigo das placas de alumínio. Precisava de mais uma placa. Beleza. E... Show de bola. Foi. Tá. Deixa eu quebrar isso aqui. Vamos guardar. Beleza. Vamos voltar lá pra... Pra vila. Vamos lá, rapaziada. Outra coisa que eu acho que a gente pode fazer... É... Deixa eu pegar já aqui a TVzinha. Ok. Me dê essa... Ah, tá. Eu juro que eu tinha lido Smart TV. Ok. Tá essa TVzinha aqui. Outra coisa que a gente pode fazer pra frente é pegar a câmera, né? A câmera é muito boa. Beleza. É muito bacana pra fazer decoração com a foto dos pokémons, cara. É muito legal. Tá certo? Ele tira já a foto num quadro. Então não preciso colocar quadro, né? Eu acho. Não, eu acho que eu preciso de quadro ainda assim. Ele tira a foto e ele fica tipo um adesivozinho na minha mão. Pelo menos no... No Poké Heroes, que foi a última série de Pixelmon que teve aqui no canal, foi assim que funcionou. Mas beleza, galera. Vamos lá. Já temos aqui a decoração interna da nossa casa, beleza? Vamos nessa. Cara, eu tava pensando em fazer um caminho pra baixo, pra fazer o subsolo, no barco. Mas sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou deixar ali no cantinho do meu terreno, tipo uma gruta, construir com pedra bruta. E... E aí sim, fazer um subsolo. Né? Ia ficar mais bacana. O que vocês acham? Inclusive, deixa eu tirar isso aqui, ó. Eu acho que eu vou deixar desse jeito, viu? E aí, completando com as insígnias. Beleza. E aqui é a DVzinha. Eu consigo colocá-la na parede? Eu consigo colocá-la aqui. Ok. Ela liga ou não liga? Não tem problema, mano. Já tá aqui. Ó. Decoradíssimo. Beleza? Aqui tá faltando alguma coisa. Eu acho que eu vou pegar... Deixa eu pegar isso aqui. Ok. Tá legal. Deixa eu pegar os ferros que eu tenho. Isso aqui são os ferros que eu tenho. Ok. Eu tô ferrado. Tudo bem, né, família? Eu tô meio ferrado aqui. Não tem problema. Vamos lá. 15. 15 pokebolas é o que eu consigo fazer. Ok. Vamos lá, né? Deixa eu guardar o resto das coisinhas aqui que a gente tem. Ok. Deixa eu pegar a caminha. Vamos colocar a nossa caminha. Cara, eu vou colocar a cama bem aqui no meio. Tá legal? Depois eu vou construir alguma coisa aqui. Pra fechar esse espaço. Na verdade, eu vou colocar ela um pouquinho mais pra cá. Isso. Bem no meio da casa mesmo. Tá legal? Aí eu vou construir alguma coisinha aqui. Uma bancadinha. Pra gente bloquear, né? Separar esse espaço. Né? O que vocês acham? Vamos lá. Eu tenho até... Eu tenho escadinha aqui. Pô, se eu tivesse ainda escadinha, seria bom pra eu fazer isso. Deixa eu ver se eu tenho, galera. Cara, isso tudo antes da gente ir buscar o Litwik, né? Mas o que eu ia falar... Cara, eu quero muito usar o Litwik. E eu vi... Alguns movesets dele. Dá pra fazer ele um Pokémon mega misto. Mega misto. Muito, 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 muito. Tem escada aqui, mas eu acho que eu vou usar essas... Essas meias aqui mesmo. As lajes de carvalho escuro. Vamos lá. O que eu pretendo fazer? Na verdade, eu acho que a escada vai ficar melhor. A escada vai ficar melhor, família. O que eu quero fazer? Eu quero colocar... A escada de cabeça pra baixo como se fosse um banquinho. Como se fosse, na verdade, como se fosse uma mesa. Né? E aí vira uma ilha da cozinha ali de trás, entendeu? Aí vai separar da... Da cama. Olha só. Aqui. Ok. Eu consigo colocar de cabeça pra baixo. Assim. Assim, assim, assim. Olha só. E aí eu quebro essa daqui. E aí fica aqui, ó. Bacana. Beleza. Ó, eu gostei, hein? Deu pra separar bem aqui. Beleza? Vamos lá. Bem, eu vou... Já que a gente tá com pouco ferro... Na verdade, eu gastei todo o meu ferro, né? Dá pra eu fazer chapa de alumínio? Pior que dá pra fazer disco de alumínio, família. Eu vou gastar o que eu tenho de alumínio. Ainda tenho chumbo. Prata. Estanho. É. Tá bem, né, galera? Fizemos isso, né? Depois a gente pega de outros pokémons o que falta aqui, né? O ferro pra fazer pokebola. A gente precisa de pokebola hoje pra pegar esse litwik. A gente vai pegar vários litwiks, beleza? Eu futuramente pretendo pegar o... Opa. Deixa eu, inclusive, fazer isso agora. Eu tô com pokebola aqui. Tô com pokebola aqui. Beleza. Vamos tentar pegar esse abra aqui. Na brincadeira. Eu vou de fastball. Já que eu não tenho uma quick, né? O abra, ele já é super rápido? Eu não sei se é só depois que vira o Alakazam que ele fica muito rápido. Ó, capturamos. Ok. Vamos olhar aqui. Já pensou? Ele é tímido e tem sincronize. Tá ligado? Ele é kick. Mas ele tem sincronize. Mas eu não preciso de kick. Ok. Beleza. Vamos lá. Tá certo. Isso aqui vem pra cá. Ok. Vamos lá, galera. Vamos dar um corre ali pra fazer as pokebolas. Beleza, pessoal. Deixa eu colocar aqui as plaquinhas que a gente tem. Vamos esperar elas ficarem prontas. E, rapaziada, enquanto isso, né? O que eu ia falar do Litwik? Ele é um Pokémon que tá bem versátil, cara. Ele aprende golpes. Pelo que eu vi nos movesets competitivos dele, cara. Ele aprende golpe de fogo. Ele aprende golpe fantasma. Ele aprende golpe tóxico. Poison, né? Venenoso. Ele aprende golpe de grama. E, entre outros. Ele aprende muitos golpes diferentes, galera. Então, alguns naturais. Outros ele aprende por TM e TR. Mas só de permitir que ele aprenda ataques tão diferentes, cara. Isso é bom, hein? E ele é um Pokémon que eu posso puxar ele pra velocidade. Ele tem um ataque especial bem forte. E vamos lá, né, mano? Ele é um Pokémon fantasma. Então, ele já é imune a alguns tipos de Pokémon. O que é bom, né? O fato dele ser fogo também ajuda ele. Beleza. E é um Pokémon bem bacana, né, cara? O Chandelure. A última evolução do Litwik. Ele evolui, a última evolução dele, com Pedra do Fogo. Mas tem o Lampents também. Eu só não me lembro em que nível ele evolui. Mas não tem problema. A gente vai ter um Chandelure, beleza? Vamos lá. Vai combinar até com as iluminações. Essa iluminaçãozinha aqui que eu quero colocar no nosso barco. E vamos lá, rapaziada. Temos nove Quick Balls. Temos oito Dusk Balls. Quatro Ultra Balls. Temos uma Love Ball e uma Sport Ball. Ok. Uma coisa. Teve gente comentando, acho. Que eu queria vender a Sport Ball. Tinha gente comentando achando que essa era a Poké Bola que tinha o Celebi. Galera, vocês confundiram, por causa do desenhozinho que tem aqui em cima, com a Poké Bola GS. Tá? É a Poké Bola GS que tem o Celebi dentro. Tá legal? Então fiquem tranquilos. Não irei vender um Celebi por dez pila. Vai estar tranquilo. Mas vamos lá, rapaziada. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar algumas tochas. Porque o que é especial no Litwik? Ele é um Pokémon Fantasma Fogo. Ele spawn na Roofed Forest. Que é aquelas florestas que tem as árvores mais grandonas. Que tem a madeira escura. Inclusive eu já tenho um teletransporte pra lá. Um Waypoint. Que foi ali. Bem ali. Que foi onde eu peguei as madeiras pra nossa casa. Beleza. E fora isso, cara. Ele também é o Pokémon que o spawn aumenta próximo de tochas. Então eu vou encher de tocha. Floresta. Ok? Vamos lá. Deixa eu vir aqui. Eu tenho tocha guardada aqui? Não tenho. Eu acho que tá no baú. Tá certo. Vamos lá. Tochinha. Cinco tochas. Ok? Deixa eu pegar mais algumas. O resto eu vou guardar. Tá legal. Isso aqui também. Show de bola. Eu tenho alguma coisa guardada aqui? Vidro. Isso aqui vem pra cá. As upcorns também não precisa. Show de bola. Beleza, galera. Pior que eu não tenho ferro, né? Deixa eu só... Botar isso aqui aqui que fica bonitinho. Fica assim, ó. Ih, coloquei errado. Calma. Aqui. Fica ali na mochila, ó. Beleza. Vamos lá. Ah, picareta eu vou deixar aí. Eu queria um machadinho, mas não vai rolar, né? Eu vou fazer um machadinho de madeira. Só pra eu abrir... As madeiras estão lá fora. Só pra eu abrir a passagem, galera. Beleza? Ih, não precisa disso aqui não. Pra tocha, não. Aqui. Ok. Tá bom, né? Por enquanto tá bom. Trinta. Aqui e aqui. Show de bola. Eu vou pegar algumas madeiras ali fora pra fazer um machadinho de madeira mesmo. Só pra eu derrubar umas árvores. Porque são muitas árvores em Rufa de Forest, galera. Muitas. Beleza? Vamos lá. Aqui. Ai, eu... Tá. Deixa eu fazer o... Eu devolvi o... Eu devolvi os... Os gravetos. Aqui. Show de bola. Vou fazer até mais um. Só pra ter certeza, né? Show de bola, galera. Vamos devolver isso aqui. E vamos lá pra Rufa de Forest. Beleza, pessoal. Vamos lá. Tô numa Rufa de Forest. A noite. Quando tá uma descida. Beleza. E eu vou quebrar algumas árvores, tá? Eu vou colocar várias tochas por aqui. Como eu disse, ele spawna. Com mais facilidade. Próximo de tochas. Beleza. Eu vou quebrar algumas árvores. Só pra livrar o espaço. Pra ficar mais fácil de eu enxergar. E por isso que eu fiz dois machados. Pra não ter a dificuldade de... De quebrar o machado aqui. E não ter o que fazer, né? Vamos lá. E aí é só esperar ele spawnar, galera. Ó, galera. Só esperar aparecer, ó. Tem um Ghastly por aqui. Vamos enchendo aqui de tocha, né? Porque ele nasce... Ele spawna próximo de tochas com mais facilidade, né? Aumenta o... A quantidade... A raridade dele fica... Mais comum. Eu posso dizer assim. Né? Do Lichwick. Apesar dele não ser um Pokémon muito raro, tá? Mas... Fica mais fácil de encontrar ele próximo de tochas. Ó, um Haunter aqui. Acabou de fazer barulho. Ai, eu adoro esse Pokémon. Não... Não é o que eu quero, né? Mas eu adoro ele, mano. Esse aqui ele vira fantasma e planta depois. Bem, já sei onde pegar se eu quiser, né? Futuramente. Galera, para tudo que eu ouvi um Wepplen. Eu tenho um Wepplen aqui. Olha isso. Volta aqui, Wepplen. Você não vai fugir de mim, não. Não vai fugir de mim. Eu vou começar com uma Quick Ball. Tô com bastante. Tô com 9. Vou começar com uma Quick Ball. Só de graça, né? Mano, tava aqui de boa. Tava derrubando árvore para poder livrar o espaço enquanto tá de manhã, né? Achei um Wepplen. Pior que eu nem sei como eu não tava buscando Wepplen nesse vídeo. Eu não procurei saber qual que é o melhor Wepplen possível. A natureza, né? Deixa eu olhar. Qual que é ele? Esse daqui é Lonely. Com certeza não é ele, tá? Independente dele ser físico ou não, aí ele é anão. Ok. Glutony. Faz com que o Pokémon use uma Berry Retida. Antes do habitual. Ok. Tá, cara. Olhando os status dele aqui. E parece que ele é igual. Ah, não. Ele favorece o ataque físico e mesmo assim tá igual ao especial. Então ele é especial. Muito provavelmente. É. Ah, beleza. Temos um aqui. Ele é fêmea ou macho? Nem olhei. Ele é macho. Tá, é. Não é muito útil, família. Ok. Depois eu vou pesquisar pra ver qual é a natureza certa dele. Mas, né? Muito provavelmente não é essa. Lonely nunca é a melhor. Galera, tô ouvindo outro Weppelin. Pô, isso aqui vai acabar sendo captura de Weppelins. Caçando Weppelin, galera. Mudou o objetivo do vídeo. Mentira. Mas vamos lá. Mas eu tô ouvindo, ó. Ele tá gritando aqui. Ele fica normalmente em cima de árvore. Então, ele tá em cima de alguma dessas árvores daqui. Ele deve tá em cima dessa daqui. Ah, não. Tá aqui o Weppelin. Oxi. Ok. Ele é macho também. Tá legal. Vamos tentar pegar ele contra o Quick Ball, né? Na dúvida, eu ainda tenho o Level Ball? Não sei se eu ainda tenho. Eu acho que eu não fiz. Capturei. Ok. Vamos ver qual é o... Qual é a natureza desse. Ah, Adamant. Mas ele não é físico. Eu tenho quase certeza que ele não é físico, galera. Eu vou pesquisar depois, beleza? Vamos lá. Mas o fato de eu estar achando... De eu ter achado mais de um Weppelin aqui, cara... É muito bom. Porque o Weppelin, ele é um Pokémon raro. Ó, tem outro ali. Meu Deus. Não vai. Tem, tem, né? Vamos voltar lá. Vamos ver se eu consigo subir ali. Galera, o Weppelin é ataque físico. Eu peguei a natureza certa na segunda captura. Ok. Tô aceitando. Não vou nem capturar o outro, então. Então ele é Adamant pra ser capturado. Mas tinha mais um aqui em cima, ó. Até tem uma pesquisada, né? Ele pra se tornar dragão e... Deixa eu mandar aqui uma outra ball, vai. Só porque sim. Ele pra virar o Pokémon com uma das evoluções, que é com as asas abertinhas, né? O dragão e grama. Ele é Adamant, que é o Flapple. Deixa eu ver o outro aqui. O outro já é mais equilibrado. O outro já é Special Attack, na verdade, né? Tá. Então um vira especial e o outro Adamant. Bem. Eu tenho o Adamant, né? Deixa eu ver aqui se esse é Modest. Bold. O que também pode ser bom pro Special Attack. Deixa eu ver o primeiro. O primeiro era o quê? Primeiro era o Ataque Físico, o Lone, e tá. Mas, caras, o Adamant. Peguei um Adamant aqui. Já tem a natureza dele. É só arranjar agora a... A maçãzinha pra evoluir. Aquela maçãzinha que eu peguei... Inclusive, deixa eu fazer o seguinte. Às vezes eles vêm com um held item. Não, não veio. Tá. Ok. Às vezes eles vêm com a maçãzinha. O que eu ia falar? A maçãzinha que o Majin me deu é pra evoluir ele pro Special Attack. Pro mais gordinho, né? Que vira uma maçãzinha enorme. Não é ele que eu quero. Eu quero evoluir pro dragãozinho. E aí a gente pode fazer aquele time de pokémons dragão que eu falei, né? E aí a gente já garante nosso pokémon dragão em planta. Bacana, né? Bem. Não vou mais capturar a Eppelin nesse vídeo, não, galera. Vamos atrás do Leite Week e vamos ver o que a gente acha aqui. Eu vou ter que ficar esperando até ele spawnar, tá? Ele não era... Ó, uma... Esqueci o nome desse pokémon. Era o inicial de um dos primeiros Jotô, se não me engano. Metapod ali. Rapaz, eu esqueci mesmo o nome desse pokémon. Ela virava um Megane, não é? Alguma coisa assim? A última evolução? Eu não vou lembrar. Muito antigo. A gente tá ficando velho. Ah, pessoal. Tem outra pegadinha aqui também, ó. O Leite Week, ele spawna em Roofed Forest. Ou Roofed Forest M. Ou Burr. Ou que forest? Alguma coisa assim. Burr. À noite. Perto de tochas, ele é mais comum. Porém, ele só spawna em clima limpo. Ou seja, sem estar chovendo. Eu acho que talvez estivesse chovendo também nos outros dias aqui que eu tava tentando. Vem, tem que esperar parar a chuva e esperar anoitecer de novo. Vamos lá, né? Olha, galera. E eu tô olhando os IVs aqui do Eppelin. Tem um negócio de combo de captura de Pokémon, né? Cada vez mais Pokémons iguais você captura em sequência. Melhor vai ser o IV do Pokémon. Ele pode vir com IV melhor. O Eppelin que eu peguei, Adamant, foi o segundo Eppelin. E ele não tá com IV tão ruim assim, não, viu? 20 de HP, 24 de ataque físico. 20 de defesa, 27 de Special Attack, é. Não precisava dos 27 de Special Attack. 12 de Defesa Especial e 13 na Velocidade. Não é um IV tão ruim assim, tá? O que ele puxou. Interessante, viu? Então talvez ele seja bem útil. Bem, eu tô esperando ainda limpar o tempo aqui. Vamos lutar contra aquele treinador enquanto a gente aguarda? Vamos lá. Só de graça, só. Eu vou puxar o nosso Scrap. Beleza. Eu não olhei também o Scrap, o que ele tem que ser, né? Qual o... Nossa, que surra que eu dei. Eu não vi que ele era nível 10. Eu não vi que nível que ele tem que ser... Que nível que ele evolui e qual a natureza certa do Scrap, né? Eu só sei que não é a que eu tenho capturada. Porque ela é neutra. Mas eu tenho que ver depois. Ó, pessoal. Sabe o que eu acabei de lembrar? Ó, eu tinha dois ferros aqui fazendo. Cara, quando a gente ganhou o ginásio, tinha bloco de ferro, cara. É só trazer de volta pra barra. Então formam 10. O que a gente tem aqui pra colocar também? Tem vidro. Vrido. Muito vrido. A gente vai fazer painelzinho aqui. Vamos fazer vários? E o que que fazia aqui mesmo? Ok. Vamos pegar algumas... Algumas varetas. Algumas tochas. Fazer umas tochinhas. Alguns carvão, né? Fazer umas tochas. Tá bom. Até vai ser necessário lá, né? É... Aqui. Isso aqui. Aqui e aqui. Certo? Certo. Fez 5. Ok. Temos 5 tochinhas. Mano. Olha só que bacana que eu quero fazer, rapaziada. Vamos lá. Ih, fica bonitão. Nem ferrando. Vou colocar aqui embaixo também na cauda. Putz, isso aqui vai ser um problema. Ah, consegui colocar. Beleza. Ó, vai ficar da hora, hein? Vai ficar bonitão, família. Vamos lá. Eu consigo colocar aqui também? Pra frente? Ficou estranho. Tá. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Lá dentro eu acho que tem mais cerca. Eu vou deixar essa entrada aí. Vou deixar a cerca mais alta. Pra colocar o... O que eu quero, né? Deixa eu guardar de volta essa barra. Ok. As tochas eu vou manter. Isso aqui eu posso guardar. Isso aqui também. Isso aqui também. Ok. Ah, cerquinha. Vamos lá. O que eu quero fazer. E aí eu quero ver depois como é que fica a noite, rapaziada. Deve ficar muito legal. Eita. Um Mega aqui. Venossauro ainda por cima. Complicado é que ele é Poison também, né? Será que rola? Vamos tentar, né? O que ele usou? Blizzard. Não, não era Blizzard que ele usou. Não é possível. Eu li errado. Não vai mostrar. Ok. Morri. O que é isso? O que é isso, família? Vamos usar o Octolock? Não dá tempo. Ok. Ah, petal Blizzard. Ok. Nossa, é um ataque de planta. Como é que deu tanto dano no meu Cinderace? O que é isso? Ok. Não tem o que a gente fazer contra esse cara, não. Caraca. Nem se eu quisesse muito fazer alguma coisa. Não, não tem nem como. Vixe, galera. O... O boss lendário. A gente está intocável ainda, hein? Ainda está intocável, infelizmente. Vamos lá. Olha o Starquinho aqui. Salve, salve. Não deu muito certo, rapaz. Brigar contra o... Contra o boss. Vamos lá. Deixa eu colocar isso... Aqui. Aqui. Ó. Não, rapaziada. Eu vou mudar. Sabe o que eu vou fazer? Vamos lá, ó. Ah, o cara tem até Dynamax. O Família. Ó, ok. Alguém está como? Ruxadíssimo. Ok, né? Deixa eu ver se fica legal assim. Eu não consigo ficar por cima. Eu não consigo ficar por cima. Oxe. Não dá mesmo. Ok. Eu acho que eu vou colocar assim mesmo, ó. Não, fica estranho. Deixa eu ir lá pegar... Um bloco qualquer aqui. Um bloco de lá mesmo. Deixa eu quebrar isso aqui. Ok. E aí vamos colocar aqui em cima. Na verdade, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Quebrar isso aqui. Vou colocar... Aqui, ó. Assim. E aí quebra isso aqui também. Beleza. E aí coloca... E aí coloca... Aqui. Show de bola. Acho que fica bom assim, hein, galera. Deixa eu ver aqui. Olha só, rapaziada. Oh, ficou da hora, hein. Ficou da hora, hein, galera. Fala sério. Ficou bem legal. Bacana. O próximo vai ser... Lá em cima, né. Quando eu conseguir mais ferro. Lá no topo. Beleza? Então vamos nessa, galera. Vamos voltar lá. Tá de manhã ainda, então a gente tá com tempo. Mas vamos voltando lá pra onde a gente tava, né. Mano, sabe qual é a pior parte? Eu já encontrei Litwick aqui. Fora de vídeo. Eu... Beleza. É aqui que faz, então. Eu... Tipo, era o lugar que eu tinha pego as madeiras daqui, né. E aí eu encontrei Litwick. Beleza. É aqui que a gente encontra Litwick, então. Ué? Tá rolando já Pokémon lendário? Feromosa apareceu em Ultra Desert, é isso? Calma aí. Ultra Desert Biome. Alguém tá na dimensão dos Ultra lá. Eu acho que não pode capturar ainda não, hein, família. Tudo bem. Eu achava até que o spawn tava... Eu achei até que o spawn tinha... Tinha... Bloqueado, né. Ó, ouvi um Litwick. Eu ouço o Litwick. Aqui. Nossa, ele é mini. Muito mini. Nível 13, só que ele é macho. Ok. Eu já não me lembro nem mais, galera. Era Tímid que eu falei no início do vídeo? Eu acho que era. Vamos lá, vamos ver. Vamos começar com uma Pokébola, uma Quick Ball. Se ele não for, eu vou mandar uma Dusk. Entra na Quick, vai. Pra não desperdiçar a Quick Ball. Beleza. Entrou na Quick Ball. Vamos dar uma olhada nesse Litwick. Ele é... Kirk! Não! E ele é anão mesmo, ele é mini. Beleza, né. Flame Body. Tá. Vamos procurar outro Litwick. Pelo menos a gente capturou um, né. Mas vamos continuar buscando. Ó, outro Litwick. Família. Outro Litwick. Ah, a noite anterior então bugou, né. Que ele não tinha encontrado. Litwick, volta aqui. Volta. Volta aqui. Esse é Fêmea. Ok. E já tem um combo também de captura. Vamos mandar uma Quick Ball de novo. A gente tem cinco Quick Balls. A gente pode fazer um combo de cinco. E ainda tem Task Ball. Então pode aumentar ainda mais esse combo. O que significa aí, vez melhores. E também eu posso... Mais chance de capturar o Pokémon na... Na natureza certa, né. Eu vou estar capturando mais Pokémons. Esse veio careful. Ok. Não é isso que eu quero. Vamos continuar buscando o Litwick. Vamos lá. Eu dei sorte de encontrar um do lado do outro quase, né. Bacana. Família. Poltegeist. Cara, eu não sei se esse bicho é raro. Mas eu não tinha visto ele ainda por aqui no Pixelmon. Deixa eu capturar só de graça. Ele é um Pokémon fantasma. Não era pra ele estar, tipo... Não spawnando agora que tá cedo? Enfim. É um Pokémon bacana. Ele fugiu da Quick Ball. Eu não vou usar outra Quick Ball. Ultra Ball, vai. Capturei. Tá. Vamos olhar ele. Eu não lembro se... Eu não sei, sinceramente, se ele é raro, galera. Eu sei que eu não vi ele por aqui ainda. Beleza? Ele é do tipo fantasma. Tem o Wicked Armor como habilidade. Ok. Ele tem ataques do tipo planta também. Tem um do tipo fada. Legal. O status dele. Jolie prevalece a velocidade. Mas tira ataque especial. Por ele ser Pokémon fantasma, eu acho que ele é um atacante especial, né. Muito provavelmente. Tem poucos fantasmas que são físicos. Então, vamos lá. Tem o... Dragapult, se não me engano, que é um dragão e fantasma. Ele é físico. Mas eu não sei... Não lembro de outro fantasma físico. Ah, galera. Começou a chover. Já era. Já era. Porque o Leetrick não vai spawnar agora. Ok. A gente capturou algum Leetrick que... Pelo menos tenha... A gente só capturou dois. Um é Kirk. E o outro... Não. Careful não pode ser. É, pessoal. Pelo menos para o ginásio eu acho que vou puxar o Kirk. E aí depois eu busco... Capturar ou bridar para trazer um na... Na natureza que eu quero. Infelizmente, né, pessoal. Eu sei que muita gente falou lá no início da série que tem... Uma plantinha que muda a natureza do Pokémon. Acho que é isso. Mas é muito raro de se conseguir. Eu já vi como é que é. Eu não lembro se é uma planta. Eu acho que não é uma planta não, família. Uma fruta, talvez. Uma coisa assim que você consegue. Com o próprio Pokémon dá para conseguir, né. Para alterar a natureza dele. Mas é bem raro de dropar isso, família. Tem que ter sorte, tá certo? Eu sei que o Segara conseguiu um ou dois. Mas ele já usou, né, no caso. E é isso, né, pessoal. Não vai ter o que fazer aqui. Na chuva ele não vai spawnar. Vamos voltar lá para casa? Eu queria ver como é que está a nossa casa antes de amanhecer. Para ver como é que é ela. Qual é a iluminação? Como é que ela está iluminada? Vamos lá, tá bom. Corre, corre, corre. Essa assim. Vamos, vamos, vamos. Antes do sol levantar. Corre. Uh. Vamos lá, família. Ah, não dá para ver. Já aclareou. Ah, ok, né. Bem, tudo bem, galera. Pegamos aqui o nosso Litwick. Beleza? Vai ficar usando o Protect mesmo? Ah, Hadden. Ok. Está certo. Está certo. Bem, vamos lá, família. Cara, demos uma arrumada na nossa casa aqui. Ela está bonitona agora, beleza? Demos também uma arrumada aqui no... Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. Aqui do lado de dentro da casa está bonitão. Beleza? Opa, 35 ferro. Coisa boa. Beleza. Deixa eu ver. Isso aqui eu posso até jogar fora, né? Vou deixar aqui por enquanto. Daqui a pouco passa o limpador e leva tudo. Show de bola. 35 de ferro. A gente pode seguir, então, para fazer umas pokebolas. Caras, pegamos aqui um Litwick. É o outro. Esse daqui. Beleza? Ah, eu peguei isso aqui, ó. Em off. Está legal? Eu não sei se o Quiet é o certo dele, tá? Eu imagino que o Ataque Especial seja o forte dele, mas não é. Não é. O Ataque Físico está muito mais forte. Nossa. Pokémon Fantasma ter Ataque Físico, para mim, é meio, tipo, controverso. Mas ok. Mas a gente ainda vai capturar a natureza certa dele, tá? Eu encontrei ele em Deep Ocean, tá legal? Pescando, tá certo? Mas tem ele e ele spawna também em Deep Ocean. Eu também vi uma Den, uma Ride com esse Pokémon aqui, que é muito bacana. Isso em off, né? A gente capturou o Litwick hoje. A gente capturou um Weppelin. Cadê esse último, que é o Adamant? Um Weppelin na natureza certa. Capturamos um Pultegast. Provavelmente não é na natureza certa, né? Jolie. Capturamos alguns Abras. Dois, para ser mais exato, né? Nenhum na natureza certa. Um deles com Sincronize, mas não na natureza boa. Caras, eu acho que eu vou fazer um vídeo capturando Abras. E aí eu vou capturar Abras com Sincronize em várias naturezas. E aí a gente vê, né? Quando a gente conseguir um Tímide, eu vou transformar ele em Alakazam. Que é o... E para quem não sabe, né? Eu falo isso em toda temporada da Lenda dos Campeões. Alakazam é o meu Pokémon favorito no Pokémon. Beleza? Em geral, em todas as gerações. Cada geração eu tenho um favorito, mas o Alakazam é o favorito de todas as gerações para mim. Beleza? Mas, galera, deixa eu ir arrumando aqui como é que eu quero que fique o time para o próximo ginásio. Pior que agora eu perdi qual é o Litwick. Bom, é o macho, tá? Eu vou de Cinderace. Eu vou de Litwick. Eu vou de Toxel. Eu vou com o Scralpy. Lógico, eles serão evoluídos. Tá legal? Eu ia com mais alguém? Eu acho que o plano é esse, tá? Eu acho que o plano é esse. É ir com esses quatro Pokémons aqui. E aí os próximos dois ficam de suporte. Ou eu vou com o Graplot, que tá muito forte. E talvez eu vá até com o Eppelin, sabia? Já que eu peguei ele na natureza certa, eu posso treinar ele para mandar ver. E aí ele vai virar grama e dragão e ele vai ter alguns ataques diferenciados. Pode ser isso, galera. Posso fazer isso daqui, beleza? Eu posso também, se eu capturar um Abra antes de ir no ginásio, eu posso capturar um Abra na natureza certa e transformar ele em Alakazam. Mas eu acho que até ele ser Alakazam e pegar os ataques certos para contrapor grama... Não sei, né? Vamos deixar assim, beleza? Eu acho que esse aqui vai ser nosso time, galera. Eu vou evoluir todos esses Pokémons que estão aqui, beleza? Até a última forma. Eu digo até a última fórmula porque o Chandelure, né? Que é a última forma do Lichwick, é a terceira forma, né? Então eu tenho que evoluir e depois passar um pouquinho de nível para dar a Pedra do Fogo para ele. Beleza? Para ele evoluir. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixa eu ver até aqui. Se eu tenho a Pedra do Fogo, eu já tenho a Pedra do Fogo. Eu já posso evoluir ele se eu quiser. Beleza? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixa eu vir aqui no cantinho que eu sempre me despeço de vocês. Que aí eu já fico ali de boa. Como? Com o nosso barquinho de fundo, né, mano? Como tem que ser. Cadê? Era aqui. Era essa daqui. Ok. Subir aqui. Aqui. Beleza. Galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui no Minecraft. A Lenda dos Campeões aqui no canal, beleza? Se curtir, não esquece do like. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Lembrando, toda segunda, quarta e sexta tá rolando. Minecraft, a Lenda dos Campeões aqui no canal Pixelmon, beleza? Então, rapaziada. Não esquece do like. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui!